Fala pessoal, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução da UFP física 2019 barra 2. E ela diz o seguinte, uma espira circular de raio R é ligada em série a um resistor R1 e uma bateria que fornece uma tensão V1. A uma distância D em relação ao centro da espira, passa um fio que está ligado a um resistor R2 e uma bateria de tensão V2, conforme a figura que segue. Considerando o meio como o vácuo e V1 igual a V2, a alternativa correta para a razão R2 sobre R1 em que o campo magnético no centro da espira seja nulo é... Vamos lá. Primeira coisa, aqui é uma representação do desenho do enunciado, certo? Então, eu preciso saber se realmente há uma possibilidade de o fluxo magnético, como ele disse, o campo magnético no centro da espira seja nulo. Bom, eu tenho um campo magnético geral no centro da espira por causa da corrente I1. Aí, para saber o sentido desse campo magnético, eu uso a regra da mão, direita, dedão, sentido da corrente, garrinha, os outros dedos vão dar o sentido do fluxo magnético. Então, eu vou ter um fluxo magnético aqui saindo devido à corrente I1, saindo, em cima de B1, do plano da lousa. Agora, a corrente I2 vai também gerar um campo magnético dentro do centro dessa espira. Vamos ver, ela vem por aqui, quando você amece esse fio aqui, ela passa aqui descendo, seguindo o fluxo que foi desenhado no enunciado. E também você pode olhar pelo gerador, não é? Regra da mão direita, dedão, sentido da corrente, garrinha, os dedos vão dar o sentido do fluxo magnético. Então, o fluxo magnético gerado aqui, vou colocar do lado, vai ver como se fosse no centro. Por I2, chamar de B2, é entrando, é um X, né? Entrando no plano do quadro. Portanto, sim, eles podem se anular. Basta que, em módulo B1, seja igual a B2, que a intensidade dos campos magnéticos sejam a mesma. Vamos lá. Quando eu tenho uma corrente circulando em uma espira e que gera um campo no centro da espira, qual é a fórmula que calcula a intensidade do campo magnético gerado no centro da espira? MiI sobre 2R, certo? Como o meio é, eu considero o meio como o vácuo, aqui eu posso colocar Mi0, que é a permissividade magnética do vácuo. B2 é a corrente gerada por um fio retilíneo condutor a uma certa distância dele, D, que foi dado pelo enunciado. Então, a fórmula para calcular o fluxo magnético gerado a uma certa distância de um condutor retilíneo, qual que é? MiI sobre 2πD. MiI sobre 2πD. Só que aqui a corrente é I1, porque ele foi dado com o nome corrente I1, e aqui a corrente I2, que foi gerada por essa corrente. Como o meio é o vácuo, aqui também eu posso dizer que é a permeabilidade magnética do vácuo. E aí o que eu posso fazer? Corto aqui, a permeabilidade magnética é a mesma, corto 2, e eu vou encontrar I1 em função de I2. Isolando I1, eu vou ter que I1 é I2 vezes R sobre πI vezes D. Qual é o próximo passo? Eu preciso descobrir quanto que é R2 sobre R1. É sempre bom você deixar anotado aqui o seu norte, onde você quer chegar. E ele deu a informação que V1 é igual a V2. Ou seja, a diferença potencial provocada no circuito por esse gerador é a mesma provocada nesse circuito por esse gerador. A gente sabe que o V, aqui também conhece como U, é R vezes I. Então, como aqui só tem o resistor R1, vai ser R1 vezes I1. Como aqui tem apenas o resistor R2, vai ser R2 vezes I2. Como ele quer R2 sobre R1, eu vou passar o R1 dividindo, vai ficar R2 sobre R1, já praticado no formato que ele pediu na questão, quanto é R2 sobre R1. Em vez de eu passar o R2 dividindo, eu passo o R1 dividindo. E aí aqui vai ficar I1, passou o I2 dividido por I2. Pronto, eu tenho que I1 é I2R sobre πd. Então, eu vou substituir aqui. Vai ficar que R2 sobre R1 é I1, que é I2R e πd. Dividido por I2. Agora é uma divisão de frações, eu pego a fração de cima e multiplico pelo inverso da de baixo, assim, I2R sobre πd, vezes, aqui é como se fosse I2 sobre 1, então fica vezes 1 sobre I2. I2 vai cortar, eu vou ter que R2 sobre R1 é igual a R vezes 1 da R, sobre π, vezes d. R sobre π, vezes d, é o gabarito da letra C de casa. Certo? Então, eu tinha que lembrar aqui a fórmula do campo magnético no centro de uma espira, a fórmula do campo magnético produzido a uma certa distância por uma corrente que percorre um condutor retilíneo, I sobre 2πd, lembrar, E de ohm, U igual a R1, e juntar tudo para achar o que ele precisava, que é o R2 sobre R1. Então, eu precisava de uma forma com resistência, eu tinha U igual a R1, mas eu precisava da relação entre os is, então, eu tinha o B1 igual a B2, e aí ela me dá a relação entre os, as correntes elétricas, isso, né? Ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, espero que estejam praticando, porque é o mais importante, não é? Pratiquem, porque é assim que se passa no vestibular. E até a próxima resolução.